No vídeo de hoje eu te ensino a fazer um pãozinho vegano que parece um pão de queijo, minha gente. É uma receita muito fácil, só leva três ingredientes, tu pode fazer no forno ou na airfryer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipotético. Eu sou a Dani. E no vídeo de hoje, minha gente, eu vou ensinar vocês a fazer pão de vegano. Você gosta de comida vegana? E ele tem umas vibes, umas vibes pão de queijo. Uns vibes. E é uma receita muito fácil, só leva três ingredientes. É uma receita bem legal pra tu fazer de café da manhã, de lanche da tarde. Ou então pra tu deixar pronto pra uma visita, entendeu? Uma coisinha bem rapidinha que tu pode fazer. Se chegar alguém pra tomar um cafezinho na tua casa e tu quer oferecer uma coisinha. E esse negócio é pra tu fazer rapidinho, se tu tiver os ingredientes já organizados, entendeu? Ou então, melhor ainda, se tu tiver essa receita já pronta, preparada no congelador. Porque essa receita funciona igual aqueles pão de queijo que tu comprou antes do mercado. Que tu compraja bolinha congelada e bota pra assar. Essa receita é do mesmo jeito. Tu pode fazer uma quantidade boa dela já. Deixar as bolinhas prontas no congelador, no tapawé, no potezinho, no saquinho. E aí na hora que tu for consumir ou que tu for oferecer pra alguém. É só assar e pronto. Vê só a praticidade. E o legal que eu vou te ensinar a fazer no forno ou na airfryer. E claro que eu prefiro fazer na airfryer. Porque no forno demora meia hora aí pra ficar pronta. Igual quando queijo formar, né? Eu pego ligeiramente esse mesmo. E na airfryer leva aí uns 10 minutinhos. Uma coisa que eu gosto muito dessa receita é que ela é muito adaptável. Provavelmente tu vai ter uns ingredientes aí que vai dar um jeitinho de fazer ela. Por quê? A base dessa receita é basicamente tu vai usar um tubérculo cozido. Pode ser batata, pode ser batata doce, pode ser macaxeira, pode ser inhame, mandioquinha. Todas essas batatas, tubérculos, raízes, tudo isso vai servir, entendeu? E aí a gente vai precisar de uma farinha. Essa farinha vai ser algum tipo de polvilho ou tapioca. Ou seja, tu pode usar polvilho doce, tu pode usar polvilho azedo ou tu pode usar tapioca. Todos eles servem também pra usar essa receita. E aí a diferença que vai dar entre usar um dos tipos do polvilho e a tapioca vai ser a textura final. Entender-se por quê? Qual a diferença mais ou menos aí do polvilho doce e polvilho azedo? O polvilho doce, ele tem a tendência de deixar as receitas mais densas, ou seja, mais maçudas. Tipo, se você fizer o pão de queijo só com polvilho doce, vai ser aquele pão de queijo mais pesado. Só com aquele pão de queijo bem maçudo. O polvilho azedo, ele tem a tendência de expandir a massa, entendeu? Ele tem uma vibe de mais fermento, tem um gostinho mais azedinho fermentado, inclusive, que eu gosto muito. Que eu acho que tem um fundinho de queijo para esse queijo. Então assim, o pão de queijo ideal leva polvilho doce e polvilho azedo, né? Se você puder usar metade de um, metade de outro, vai ser o ideal para a massa ficar no ideal entre expandir e ser densa, entendeu? Para ser o pão de queijo legal. Mas dá para você usar um ou outro. E aí, inclusive, nesse vídeo, para poder mostrar essa diferença para vocês, eu resolvi fazer esse teste aqui. O primeiro pão de queijo eu vou fazer com batata e polvilho doce. E o segundo pão de queijo eu vou fazer com macaxeira e polvilho azedo. Mas o legal é que no final vai ficar bom de todo jeito, entendeu? E você pode usar o que você tiver na sua casa. E aí, o último ingrediente é o azeite, né? Para dar aquele gostinho a mais. Um salzinho e fechou, minha gente. Talvez você precise colocar um pouquinho de água na receita. Porque varia de tubérculo para tubérculo. Quão molhadinho ele é ou não é? Quanto ele vai precisar de líquido para poder chegar no ponto da massa que vai parecer uma massinha de modelar, sabe? Eu vou mostrar isso aqui também quando eu estiver fazendo a versão de macaxeira. Vocês vão ver que vai precisar de um pouquinho de água. Aí, mais um detalhe, né? Se tu quiser, pode botar também um pouquinho de queijo. Não tem problema nenhum. Eu quis fazer tudo bem veganinho, entendeu? Manter a proposta do vídeo. Se você não for vegano, não tem problema nenhum. Colocar um pouco de queijo na receita que vai dar um toque a mais. Vai dar um gostinho a mais. E vai ficar bem gostoso. Vamos preparar o primeiro pão de queijo, minha gente. Eu vou usar a batata inglesa. Ela já está cozida. Aqui no canal, inclusive, eu já ensinei um jeitinho bem facinho de cozinhar batata rápido na pressão. Vou deixar esse vídeo aí nos cards. Vou usar os 160 gramas dessa batata descascada, tá certo? E aí, eu vou usar nessa primeira preparação o processador pra bater. Na próxima, eu vou fazer na mão pra mostrar pra vocês que dá pra fazer na mão também. Só que eu acho mais prático fazer no processador e aí eu quis mostrar essa maneira aqui. Botei aí 80 gramas do polvilho doce, tá certo? E vou botar uma colher de sopa de azeite. Também uma pitadinha de sal, né meninas? Muito importante. E aí, eu quis fazer no processador porque eu acho que a massa chega no ponto mais fácil. Vocês vão ver aí que ela vai ficar uma massa que não gruda na mão, parecendo massinha de molde lá mesmo. Você deixa batendo até que ela chega nesse ponto. Olha aí, minha gente, que massa tranquila de se trabalhar. É muito prático de fazer no processador. Eu acho bem melhor. No instante, você faz. E aí, eu já deixei o forno lá pré-aquecendo, né? 200 graus e vou fazer as bolinhas. Peguei uma forminha antiaderente, mas eu passei um pouquinho de azeite nela só pra garantir que não vai pregar nada, né? Fiz aí as bolinhas, não teve complicação. E aí, pronto. Vou levar essas bolinhas pra assar. É fácil assim essa receita, minha gente. Pode acreditar. No forno de vocês, vocês veem aí o tempo que dá. Aqui na minha forma e no meu forno, demorou mais ou menos uns 30 minutos. Que é o tempo até de um pão de queijo que você vê de uma embalagem dessas que você compra no seu mercado mesmo. Geralmente é esse tempo pra assar mesmo. E aí, tá pronto, minha gente. Olha aí o efeito que eu falei pra vocês da questão de ser o polvilho doce. Vê como a massa fica uma massa bem densa, né? Fica puxa, puxa. Fica uma delícia. Inclusive, eu não comentei isso aqui, mas se você não for vegano e quiser colocar um toquezinho de queijo na massa, pode colocar também. Não tem problema nenhum. É porque no vídeo eu quis gravar a receita toda sendo vegana. Mas você pode botar um queijozinho que vai dar um gosto a mais também de queijo aí e fica uma delícia. E agora vamos fazer a versão com macaxeira, minha gente. Mesma coisa. Já tem uma macaxeira pré-cozinhada aí, né? Separei aqueles 160 gramas. Vocês vão ver que a quantidade em si não é tão importante. Vai dar certo, entendeu? Eu tô dando essas quantidades aqui só pra vocês terem um guia. Mas dependendo da sua massa, você pode colocar um pouquinho mais de polvilho ou um pouquinho de água pra ajudar a bater. Eu peguei dessa vez, fui amassando na mão. Tá vendo como é mais prático o negócio do processador? Fica bem mais fácil. Mas se você não tiver processador, você pode fazer amassando aí sem problema nenhum. Botei aí a colher de azeite de novo. Coloquei o salzinho. E agora eu vi que foi a má ideia de tentar fazer isso no prato. Eu devia ter feito isso na tigela. Coloquei aí, peguei as 80 gramas. Mas dessa vez eu tô usando polvilho azedo nessa receita pra vocês verem a diferença de como vai ficar o pãozinho usando o polvilho azedo, tá bom? Coloquei aí na tigela agora, né? E aí terminei de misturar. Conforme eu vou misturando a massa com a macaxeira, eu percebi que ela ficou seca. Entendesse? Não tinha quantidade de líquido suficiente pra formar aquela massinha, né? Então eu fui colocando água aos pouquinhos e misturando e colocando água. Até que eu vou chegar finalmente naquele resultado que a gente teve na primeira receita, viu só? Com a colher depois ficou mais fácil de misturar, inclusive. E aí você vai colocando, ó. Olha aí, consegui ter a mesma massa usando, fazendo tudo na mão, entendeu? Só deu mais um pouquinho de trabalho. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Dessa vez eu vou assar na airfryer, tá bom? Fiz as bolinhas, passei um pouquinho de azeite nessa forminha. E eu vou assar aí umas três bolinhas só pra mostrar pra vocês como é que fica, tá? E aí o resto das bolinhas eu vou levar pro congelador. Vou deixar as bolinhas prontas e não tá pau aí. Pronto, minha gente. Se você tiver essas bolinhas desse jeito no congelador, você tira, leva pra airfryer na mesma hora e fica pronto. Você pode fazer no forno também. É o mesmo esquema de pão de queijo que você compra no supermercado, entendeu? Ele fica pré-pronto. É só você assar na hora que você for consumindo. O café da manhã, pra uma visita, pra um lanchinho da tarde. Até pra você assar e levar pra comer na rua, entendeu? Muitas coisas. E aí na airfryer ele fica pronto em 10 minutos a 200 graus, tá? Minha gente, muito rápido, né? Uma vez que você tem essa receita pronta, ela fica muito prática de fazer. E olha aí que coisa maravilhosa. Ela fica por dentro, muito semelhante ao pãozinho que a gente fez com batata. Só que vê só o que eu mostrei pra vocês. Fica um pouco oco porque a gente usou só polvilho azedo. Se você tiver a opção aí em casa de usar a metade de polvilho azedo e a metade do polvilho doce, vai ser o melhor resultado. Mas você vê que tanto de uma forma como de outra vai dar um pãozinho legal, vai dar um pãozinho gostoso. E aí você pode usar o que você tiver de ingrediente em casa, né? Se tu gostou dessa receita, me dá uma vozinha, hein rapaz? Deixa o like. Se inscreve nesse canal se tu ainda não for inscrito, porque aqui tem muita receita saudável, gostosa, fácil, prática pro teu dia a dia. Tem uns vlogão aí da garota mostrando compreensão, mostrando muita coisa divertida, porque... Porque eu tô aqui pra trazer a tua alegria, certo? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau! 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 Tchau!